Isso é mistério pra mim O futuro eu vejo assim Isso é mistério pra mim Eu acho que não deu muito certo Meio que tá, me parece uma bosta Pode tirar a frente, eu deixo Com quem eu estou parecendo Aquele cabelo não estava dando, por isso que eu lavei Faz um tempo que eu não gravo o vídeo, mano É verdade Tanto que eu nem sei como começar esse vídeo Mas tá uma merda também, né Pode muito bem melhorar Este vídeo Aconteceram várias coisas nessas férias Mano, eu não postei vídeo porque eu aproveitei Bastante as minhas férias Tipo, na verdade é porque eu tava com preguiça Eu não fiz por causa da questão mesmo daquilo É Mas enfim, eu tô aqui agora Agora vocês podem ver que eu tô gravando um vídeo pra vocês, hein Fala logo o que tu vai falar hoje Bom, o que eu vou falar hoje eu ainda não sei Eu tô em dúvida sobre o que eu falo hoje Eu não sei Talvez Não sei Mesmo Tô enrolando demais, não é mesmo? Não soube essa merda Hoje eu vim falar sobre o cabelo Não é um assunto muito interessante Se você quiser fechar o vídeo, fecha agora Tô zoando Aconteceram bastantes coisas com o meu cabelo, hein Ele está voltando ao natural Ou seja, ele está começando a voltar a ser a merda que é Eu não odeio meu cabelo Mas eu odeio meu cabelo ao mesmo tempo Porque antes dava pra ajeitar o cabelo Porque eu sempre cortei curto Nunca deixei o cabelo crescer Mas agora, né Tá crescendo um pouco Aí eu tô sentindo as dificuldades de arrumar o cabelo Porque o meu cabelo, ele não é comportado Ele age da forma que ele quer Bota ele pra um lado, ele quer ir pro outro Eu boto pro outro, ele quer ir pro outro Aí ele fica nessa bagunça ridícula aqui E eu fico brigando com ele o tempo todo Mano, quando eu era mais novo Eu tinha o cabelo todo raspado na máquina 2 Eu... Nossa, tipo Eu era bonitinho Só que se eu fizer isso hoje, mano Vai ficar um desastre Aí eu fui crescendo um pouquinho mais Tá ligado? Aí chegou 2014 Beleza, faz barulho Na época da Copa, eu decidi fazer um moicano Ficou outra merda Eu só queria fazer porque tava na moda também Aí... Nem ficou um moicano, tá ligado? Ficou um... Essa parte de cima e atrás Mais escuro e aqui mais claro Não era nem um moicano Aí depois eu comecei a usar franja Mas não era uma franja Tipo, uma franja normal Era uma franja daquelas Tá ligado? Só assim Aí toda a vida que via pra cá Eu ficava assim Eu fiquei fazendo assim Porque senão ela ficava no meu olho Eu tenho umas imagens aí Vocês vão ficar um pouco chocados Aí não bastava a franja Eu tive que fazer luzes na franja Aí depois eu comecei a usar luzes Na parte de cima do cabelo inteiro Aí eu pintei de preto, né? Ficou legal Eu gostei do cabelo preto Ficou bacana Ficou super sério Depois eu deixei crescer É óbvio, né? Porque o cabelo cresce sempre Depois eu fiz isso aqui E agora ele tá assim Meninas! E antes de acabar o vídeo Só pra vocês não terminarem assim De uma maneira tão... De qualquer jeito Eu vou deixar vocês com umas gravações Que eu fiz lá no clube Com o meu amigo Fabrício Relaxa que não é muita coisa não Agora Venha pra o meu lado Estamos aqui no clube Que aí tinha o seu sócio Aí ele veio comigo O Fabrício aqui de novo no canal Aparecendo para vocês Já apareceu uma vez Nossa, mano, meu braço Segurando assim Parece um pau de selfie Troquei Fular com a areia Acabou conseguido Que lixo, mano Essa turbina aqui Tem uma piscina aqui Tem uma piscina lá em cima Aí aqui Tem uma sinuca Só que tá sem coisar Sem poder jogar, eu acho Vamos subir por aqui Por aqui Dane-se Vamos subir aqui mesmo Aí ali o pessoal jogando Bola Tô precei aqui É legal É diversão para toda a família Hein, pessoal Acho que eu tô filmando tudo errado A gente nunca gravei desse jeito Então deve estar bem tremida a imagem Mas como é a primeira vez Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa por não estar postando É porque eu estou meio avoado Realmente Eu vou tentar postar mais Prometo Clica no gostei aqui embaixo Se você gostou Se inscreve no canal Para não perder a atualização Opa E só um minuto É, hoje foi um pouco diferente Comenta aqui embaixo O que você quiser Compartilha com seus amigos Compartilha com as que eu Pra cá Pra lá Pra que você quiser Tamo junto É nóis Falou Falou Tchau Tchau